pegou aí galera a porra cortou meu dedo fela da puta a galera a altura que já estamos do salto aí olha que rochona bonita olha que fazeirão ó que lugar fantástico diferente diferente de tudo o algeio dessa dessas rochas aí galera que lugar lindo show show a matona aí alta parece que a boca ficou quente ali estreitou o negócio peixão cordeirosa arraia passando olha lá curimba e lá na frente pulou um trem doido lá que nem só o tamanho daquele matrinchã e aí ó cardume de pia o tanto de piau aí galera olha o que que é piau aí o cara pega peixe de mão aí ó olha o tamanho desse trairão aí galera ó ó ó lá vazou ó aí ó olha que lugar lindo 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 ó ó essa água limpa 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 ó a raiona carijó aí ó aí a bichona cascudo e lá vai ela e nós joana ali tá mãe desses e aí ó e aí ó os piauzão lá olha a leira de piau ó e fantástico é um pouquinho para cá aí aqui assim ó 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 raso, raso, raso. Muita pauleira. Vamos para o acampamento agora. Olha lá. Muita pauleira, pauleira, pauleira. O que é a raça de alta aí, aí? está sendo que boi andou aqui, o que será que está doido essa feira? olha aí, todo o leito aí, esse é um lugar de muito sal mineral, que vai estar liso aqui dela para descer olha aí a rima ali que vai estar quinta, vai solta doida olha lá que lado olha a liga que está subindo assim, olha parece que está um boi aqui, olha aquele outro lá dentro olha, ele está fundo a valeta ali solta doida o nosso acampamento olha aí olha a galera vai levar aquele barco, as coisas olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui você está doida cheira aí parece que boi andou aqui peguei nada gente, está muito rasinho ali está mesmo o navio assistente também é olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui Olha o carreirão da Ana, tá aí, você é louco, vou ficar no barraco de agora, isso aí, depois de quatro dias de viagem, chegamos já perto do salto, amanhã, acredito que antes do almoço, vai chegar no salto. E aí, galera, estamos aqui, nós os meninos aqui pescando na pauleira aqui, tá vendo ele? Ah, vaso, deixa eu ver se eu jogar isca se ele vem, aí, mas agora sua linha ficou, onde que eu vou jogar isca? Segura o pau da Itália, segura assim, lá embaixo? Aham, vou deixar ele descer aqui, lá assim? Vê se ele vem na isca. Olha lá, ele lá embaixo, não é? É aquele lá, não é? É aquele lá embaixo, não é? É aquele lá, não é? Não é não, né? Não, não. Ele entrou aqui embaixo, esse pó aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Ele entrou aqui embaixo? Ele entrou aqui embaixo? Solta a linha. Ali? É. Ai, rascou de novo, velho. Ah, tô vendo ele. Agora eu vi ele. Pegou? Não. Tá vindo. Pegou? 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 Aí, galera. A porra, cortou meu dedo, fela da puta. Tá tirado o pau, lá vai! Lá vai! Lá vai! Pegou! A porra! Você é grande, hein? Lá vai! Ah! Segura essa vara! Segura! Peguei! Peguei! Eita pomba, velho! Ah! Meus dedos já cortou tudo! Eu peguei e o tamanho está lindo. Eita pomba. Eita pomba, velho! É, tipo baたい! Tira aeira! Queira aeira! Eita pomba!